Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, meu amigo deputado Sanderson, quero primeiro cumprimentar o deputado Zacarias, que é o autor do projeto de lei que visa criar o Dia do Policial Penal e que justamente me trouxe essa demanda para que eu apresentasse o requerimento aqui na Comissão de Segurança. Como o deputado Sanderson bem colocou, nós aprovamos a criação ou a oficialização da Polícia Penal em PEC na legislatura passada, mas eu pessoalmente acredito que a gente deva dar um passo adiante. Vocês, policiais penais, são aqueles que mais entendem o que acontece dentro do presídio, são aqueles que têm a maior capacidade de desarticular o crime organizado, que muitas vezes é comandado dentro das penitenciárias, mas infelizmente hoje vocês não têm o poder para fazer as investigações e as diligências necessárias dentro do presídio para vocês apurarem e responsabilizarem aqueles que cometem crimes de dentro da cadeia. Então eu defendo sim que haja esse poder para que vocês possam exercer o trabalho de vocês na sua plenitude, não faz o menor sentido. É como se um policial que não consegue fazer uma investigação, não consegue cumprir todo o seu ciclo completo desde o início da ocorrência do crime até o encaminhamento para o Ministério Público, é como se fosse um deputado federal que não consegue apresentar uma PEC. É como se fosse um meio deputado, é como se fosse um meio policial. E a gente não quer a existência de nenhuma meia polícia no nosso país, portanto, mesmo nesse sentido, eu defendo, inclusive, que haja o ciclo completo de polícia para a polícia militar, para a polícia civil, que as guardas municipais sejam transformadas em polícias municipais. Hoje você tem um problema que está sendo causado pela interpretação do Superior Tribunal de Justiça em relação à fundada suspeita, que afeta principalmente os guardas municipais. Você aborda um sujeito, pega aquele sujeito com uma arma ilegal, pega aquele sujeito com droga, e aí o STJ diz que a abordagem é nula porque você não teve a fundada suspeita, que sabe o que significa hoje. Se você perguntar hoje para o ministro do STJ o que é fundada suspeita, ele não vai saber responder. Fala, em qual hipótese, ministro, eu posso abordar um sujeito, eu posso dizer que eu tenho uma suspeita razoável de que há o cometimento de um delito. Nenhum ministro do STJ vai saber responder. Justamente por isso que a gente precisa dar segurança jurídica para o trabalho de vocês. Eu defendo, inclusive, que os estados e os municípios façam a advocacia, façam a defesa nos tribunais e nos juízos quando vocês forem processados no exercício das funções de vocês pelo Ministério Público. Porque hoje você pode ter medo de atuar. Hoje, o policial militar, policial civil, policial penal, pode ter receio de exercer sua função porque um promotor vai ter um entendimento mirabolante. No final, a ação pode até não dar em nada. Vocês podem até ser absolvidos. Mas só de responder o processo já é desgastante. Você já tem que tirar do bolso para pagar advogado. Já é, enfim, todo um problema, um transtorno que faz com que o Estado brasileiro, com E maiúsculo, faça com que hoje o policial tenha medo de agir em vez do criminoso ter medo de agir. E é nesse sentido que a gente tem que construir a nossa legislação. Costumo dizer, deputado Sanderson, que hoje, na cidade de São Paulo, nós estamos enfrentando aí cinco epidemias. Temos uma epidemia de diabetes, temos uma epidemia de colesterol alto, temos uma epidemia de crack, e duas que devem ser tratadas aqui no âmbito dessa comissão, que é de furto e roubo. Uma explosão de furtos e roubos e uma série de julgamentos declarando nulidades nas abordagens e soltando. Essa semana mesmo, o guarda civil metropolitano me relatando que ele mesmo, coincidentemente, levou um sujeito para a delegacia 15 vezes. 15 vezes o mesmo sujeito foi apreendido, foi detido e foi solto. 15 vezes. O sujeito já dava bom dia para o guarda. Falava, ô, seu guarda, tudo bom? Estou indo para o serviço. É um negócio, assim, absurdo. É um negócio assustador. A gente precisa mudar essa realidade. Hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, nós vamos votar um projeto que aumenta a pena para aqueles que atentarem contra a vida de policiais. Eu acho isso fundamental, porque hoje, como eu disse, o policial tem medo de agir contra o criminoso porque vai receber um processo depois do Ministério Público e não tem quem o defenda. O criminoso que precisa ter medo de agir contra o policial, seja porque o policial vai ter a segurança e vai reagir e vai abater o criminoso, seja porque ele vai ficar na cadeia 20, 30, 40 anos. Então, eu parabenizo aqui o deputado Zacarias pela iniciativa do projeto de lei, o nosso deputado Sanderson por presidir com excelência a Comissão de Segurança e que a gente consiga vencer e trabalhar para derrotar esse que é o maior mal do Brasil na minha avaliação hoje, que é o problema da segurança pública. Então, parabéns pelo trabalho de cada um de vocês e muito obrigado por vocês terem comparecido. Fui promovido recentemente a Procurador de Justiça, mas como promotor respondia por uma promotoria encarregada da fiscalização do sistema prisional em Goiás, especialmente o do complexo prisional, que é o grande complexo do Estado, tem 53% dos detentos do Estado, então é um complexo prisional de Aparecida de Goiânia, cidade limítrofe à Goiânia. E fiquei impressionado na minha primeira visita com o que vi lá, porque os senhores se lembram do Pareja, que conseguiu sequestrar a boa parte da cúpula do Judiciário e do Ministério Público Goiânia há muitos anos atrás e que foi motivo de vergonha nacional para o Estado de Goiás. O sistema prisional no Brasil inteiro sempre foi o patinho feio e sempre se imaginou que não tinha solução para o sistema carcerário. Em 2019, antes da pandemia, nós visitamos a cidade de Santiago, no Chile, e lá nós conhecemos o sistema de segurança daquele país, especialmente o sistema prisional. Lá eles conseguem reduzir a reincidência a menos de 5%. No Brasil, nós não temos nem dados seguros, mas seria em torno de 80% de reincidência. Então, além do controle do cárcere, que reduz a criminalidade, o senhor presidente Goiás é um exemplo na redução da criminalidade no país. Os índices de criminalidade nunca foram tão baixos nos últimos 30 anos. Roubo, furto, homicídio, latrocínio, etc. Bem diferente do Rio Grande do Sul, onde a criminalidade tem crescido consideravelmente no país, como um todo, como bem disse o deputado Kim Kataguiri, esse é um problema nacional. Mas em Goiás, nós estamos com uma redução enorme. E muito disso se deve à retomada do sistema prisional, o controle por parte do Estado. Em Goiás, até 2019, nós tínhamos um sistema prisional onde o preso fazia tudo. Ele controlava o crime, ele comandava o crime, ele usava droga, entrava arma, entrava droga, entrava tudo no sistema, como ocorre em muitos Estados brasileiros. De 2019 para cá, com o advento da Polícia Penal, uma polícia especializada, e confesso, deputado Kim Kataguiri, no primeiro momento, há mais uma polícia. Será que vai resolver o problema de segurança? A gente tem essa impressão. Mas eu tive que pagar a língua, porque a Polícia Penal se mostrou uma polícia especializada no sistema carcerário, no controle do cárcere. E o que ela faz em Goiás? Ela retoma o controle por parte do Estado. Porque antes o Estado não mandava no cárcere, deputado Gaspar. O senhor sabe disso, o senhor conhece bem essa realidade. O senhor foi promotor do júri durante 20 anos em Maceió, em Alagoas. Nós, como agentes da justiça, do sistema de justiça criminal, a gente conhece bem essa situação. Não dava para entrar no presídio, porque não havia segurança. Em Goiás, a ministra, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e também do CNJ, foi impossibilitada de entrar no sistema prisional por falta de segurança. Recentemente, o CNJ esteve fazendo a inspeção e entrou em todo o sistema prisional, onde bem entendeu. Porque o sistema foi controlado, foi retomado por parte do Estado. Hoje, quem faz a distribuição nas celas, não é o crime organizado, a facção. É o Estado, através da polícia penal. Não entram mais drogas, etc., porque você tem bodscan que funciona. E a empresa que loca o bodscan, ela recebe em dia. Então, não suspende o serviço. Como recebe em dia também a empresa que fornece as tornozeleiras eletrônicas e não suspende o serviço. Então, nós tivemos a retomada e para essa retomada, que é receita para todo o país, é preciso retomar os presídios do crime organizado. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.